Hoje a Advocacia Geral da União conseguiu a liberação de rodovias federais em outros sete estados. Mais cedo a ministra da Agricultura, Cátia Abreu, defendeu a elevação da CID, o imposto cobrado sobre os combustíveis. O governo está bastante convicto da importância de manter a CID e de não flexibilizarmos com relação à questão fiscal. O que é bom para o Brasil tem que ser bom para todos os brasileiros e todos os segmentos. E nós temos a convicção de que todas as medidas econômicas que o governo tomou até agora, nós temos a convicção de que são corretas e nós vamos mantê-las.